Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és... Amado irmão, amada irmã, saúde e paz, a alegria da fé fecunde nossa comunhão, nosso ardor missionário, particularmente neste mês de outubro, mês das missões, congregados aqui na comunidade orante nesta hora, por graça de Deus ao redor da amada Mãe Maria. Sua presença amorosa de Mãe nos consola e é garantia de intercessão a Deus por nós todos nas necessidades de nossas famílias, da igreja e de nossa sociedade. Discípula exemplar, missionária, Maria nos inspira e nos convida a escuta da palavra santa de nosso Deus, interpelação que nos aponta o caminho, nos move na busca sincera da conversão de nosso coração, Cria em nós a necessidade e nos sustenta no anúncio do Evangelho. Vivamos este momento renovando o desejo de sermos tocados por esta palavra santa que nos sustenta no caminho e nos dá sabedoria. Naquele tempo disse o Senhor, ai de vós, fariseus, porque pagais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as outras ervas, mas deixais de lado a justiça e o amor de Deus. Vós deverias praticar isso sem deixar de lado aquilo, ai de vós, fariseus, porque gostais do lugar de honra nas sinagogas e de serdes cumprimentados nas praças públicas. Ai de vós, porque vós sois como túmulos que não se veem, sobre os quais os homens andam sem saber. O mestre da lei tomou a palavra e disse, mestre, falando assim, insulta-nos, também a nós. Jesus respondeu, ai de vós também, mestres da lei, porque colocais sobre os homens cargas insuportáveis, e vós mesmos não tocais nessas cargas nem com um só dedo. Amado irmão, amada irmã, a crítica que o Senhor faz aos fariseus e aos mestres da lei é pesada, porém é oportuna. Oportuna para eles e para todos nós na medida em que sempre corremos o risco de perder a simplicidade e eleger aquilo que é menos importante, como se fosse essencial. Um risco que todos nós corremos no exercício de nossas funções, da nossa cidadania, no cumprimento de nossas tarefas profissionais, na vivência de nossa vida familiar e eclesial. Por isso, essa palavra do Senhor, que é pesada, que também ecoa em nós, deve nos advertir, convidando-nos à experiência da simplicidade. Uma simplicidade cultivada no mais profundo do coração, para não nos fazer perder o rumo e nos capacitar no discernimento para a escolha adequada. Por isso, hoje, com alegria, nessa direção, nós celebramos como grande Mestra Santa Tereza de Jesus, Virgem e Doutora da sua Igreja. Lembro aqui, compartilhando com seu coração, das suas obras, o que ela comenta, dizendo exatamente dele, o Senhor, que é o essencial de nossa vida, com tão bom amigo presente, com tão esforçado chefe, tudo se pode sofrer. Ela comenta, sempre tenho visto claramente que para contentarmos a Deus e para que nos faça Ele mercês, quer que seja por intermédio desta humanidade sacratíssima, na qual declarou Sua Majestade ter posto suas complacências. É o que muitas vezes e muito bem tenho visto de Santa Tereza, por experiência e também porque o Senhor me disse. Tenho compreendido claramente que por esta porta devemos entrar, se quisermos que nos mostre grandes segredos à soberana Majestade. De modo que não se queira outro caminho, a não ser Ele, Cristo, ainda que se esteja no cume da contemplação. É por Ele que a gente percorre de Santa Tereza o caminho seguro. É por meio deste Senhor nosso que nos vem todos os bens. Ele ensinará o caminho e ela recomenda, contemplemos sua vida porque não há modelo melhor. O que mais queremos do que ter ao nosso lado tão bom amigo, que não nos deixará nos trabalhos e nas tribulações, como fazem os amigos deste mundo? Bem-aventurado quem o amar de verdade e sempre o trouxer junto de si. Seja este o nosso caminho, a nossa experiência, como este conselho bonito que Santa Tereza nos dá, para que possamos ter a estatura própria de discípulos missionários e discípulas missionárias e ajudar o mundo a encontrar este caminho, para que Ele de fato se recomponha, seja resgatado e a nossa sociedade construída na justiça e na paz. que a espiritualidade desta experiência de buscar o Senhor e de cultivar com Ele profunda intimidade possa trazer o novo que a nossa vida precisa, o novo que o nosso coração procura. Amado e amada de Deus, iluminados pela palavra santa de Deus que amorosamente nos conduz luz para nosso caminho e lâmpada para nossos pés, confiantes na intercessão da amada Mãe Maria, renovemos nossas preces e súplicas, recordando-nos dos pobres e dos enfermos, dos sofredores, de nossos familiares e de todos no exercício de suas responsabilidades. Particularmente, oremos por aqueles que nos pediram orações, por aqueles que precisam de nossas orações e por aqueles pelos quais temos obrigação de orar. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado, com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar. Com alegria da Irmida, da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, a magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar.